Bota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por ali A estudo do outubro é o Vandil Sheik, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar, é o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que pregou o milanão da nós O que é o cara já vive assim, o Nandinho vive assim, na zona oeste eu tô assim De treta em treta, respeita o Vandil Sheik aí por favor caralho De treta em treta, de treta em treta, estourando buxeta Olha dentro da treta o bagulho é doidão, vamos lá vir, ela tá doutinha, ela tá viciada, ela soca fute, ela só pede Escoça também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros ela fica com vergonha Mas na minha casa, ela fica bem safada, dá um, dois no beck e fica bem danada Não fumar, não atrasar, não atrasar E aí Vandil Sheik, passa a visão da Henrique, é feliz e liga da onde é que é o trem E avisa aí que nós é pouco, mas nós é louco Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló, ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem dedó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer ver o que você gosta Suga, 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 quer ver o que você gosta Suga, 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 quer ver o que você gosta O DJ que lançou essa brincadeira pras menina Aqui no baile de faterra, conversa a putaria Vai, ai, vai Botando uma pica, tirando uma pica Bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Buceta, buceta, buceta A estúdio do clube é um motinho cheio Eu não sabe, cheio, é nós que sabe trabalhar o filho da puta Isso é DJ Nadinho, milagre Pegou a visão? DJ Nadinho, seu doidão